O Marcos Tadeu nos escreve de São Paulo, capital, e pergunta como ensinar um cavalo a subir no trailer. Com a palavra, o homem do campo. Patrocínio, Cabanha Calabaça, Botas Malacara e Top Baias. A solução em alojamento móvel para seu evento. Bom, eu estou aqui então com o Francisco, que é cabanheiro, acostumado com essa logística de transporte de animais. O que a gente pode dizer para o Marcos? Marcos, é o seguinte, tem várias técnicas que nós podemos usar. Para eu embarcar seu animal num trailer. Agora eu vou mostrar algumas formas que eu faço no dia a dia para eu embarcar meus animais num trailer que nunca foram embarcados. Vou precisar de dois ajudantes para me ajudar a cercar ela nas laterais, para ela não ter perigo dela cair e se machucar. Primeiro processo, eu vou deixar ela cheirar a rampa, fazer ela conhecer a rampa que ela vai ter que subir no caminhão. Segundo processo, eu vou pôr a mão levemente dela em cima da rampa, para ela acostumar com o barulho. Como é um animal que nunca entrou, para ela tudo é novidade, essa rampa é novidade. O cabanheiro apresenta um recurso para ajudar o animal a entrar. Para o trabalho, é preciso uma corda. Vou amarrar ela aqui. Então, vou passar por trás dela a corda e vou puxar do outro lado do caminhão. Essa corda é uma barreira para ela não ir para trás e nem para um dos dois lados. Eu vou escorar de um lado, o Bruno vai escorar do outro. O Fernando vai puxar e nós vamos escorando ela levemente aqui agora, até ela se acostumar com a rampa. Vocês viram que ela se assustou? O correto é você fazer várias e várias vezes. Não há rampa, ensinar ela a subir primeiro. Você vai ensinando ela a subir e descer, subir e descer. Francisco mostra outra opção caso o animal do Marcos apresente uma certa resistência. Vou passar uma corda ou numa viga ou numa argola, pular de dentro do caminhão, que ela possa correr fácil. Vou deixar uma ponta aqui dentro. A outra ponta da corda, eu vou amarrar na mão da minha potra, que nunca embarcou. O essencial é que seja ou uma corda larga ou uma cinta de caminhão, para não ter perigo de machucar seu animal, para não ter perigo de esfolar. O que eu vou fazer com essa cinta? Vou amarrar na mão dela. Amarrar na mão dela, um nó que não aperte a mão dela. E o que eu vou fazer agora? Vou puxando a mão dela levemente para cima. Vou firmando a mão dela até ela pôr a outra mão em cima da rampa. Como a rampa faz barulho, é inclinada, é difícil do animal subir. É normal o cavalo estranhar todo, o cavalo vai estranhar no começo. Tudo pode prejudicar na subida dele, se você não tiver paciência. De forma ela vai vindo, eu vou puxando a corda. Levanta a mão dela para nós, Bruno. Levemente vai puxando a corda da mão dela, que está amarrada a mão dela. Vou mudando a mão dela, que está sem a corda. Vou mudando lentamente também. Vou puxando a corda da mão dela. Isso. Até ela subir. O cabanheiro lembra que cada animal é um indivíduo e reage de uma forma. Então é importante experimentar e ver qual técnica se adapta melhor. Tem muitos cavalos muito manso e tem como... tem cavalo muito brabo já, né? Cavalo que já passou por algum estresse, caiu de rampa, é um cavalo que já vai chegar com medo na rampa. Então você usa os recursos que tem para ser usado.